Olá, muito boa tarde. Para você, o Informativo TV Alesa está no ar. Foi lançado hoje pela manhã pelo Governo do Estado o programa Acelera Sergipe, que consiste em um projeto de aceleração de obras de infraestrutura que envolve diversas instituições da administração pública e municípios contemplados. A previsão desta primeira fase é atender cerca de 40 municípios. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jefferson Andrade, e o governador do Estado, Fábio Mitigieri, falaram com a nossa equipe sobre a importância deste programa. Acompanhe. Nós sabemos que alguns municípios têm problemas em realizar projetos por conta das arrecadações, mas os projetos vão ser beneficiados, é tanto que temos projetos já em pauta e daqui para o fim do ano todos esses projetos vão ser realizados. O investimento de mais de 200 milhões é oriundo de um recurso que foi captado pelo Estado e aprovado na Assembleia Legislativa. Então, se não fosse a parceria com a Assembleia Legislativa, a gente não estaria aqui hoje podendo apresentar o acelero, ou teria muito mais dificuldade de apresentar o acelero. É sempre bom a gente poder fazer essa justiça, porque é uma casa que tem nos ajudado muito a fazer Sergipe avançar cada vez mais. E é importante lembrar também, o Acelera faz parte dos programas de desenvolvimento do Estado. E olha, a TV Alesi recebeu na noite de ontem a Comenda do Mérito ao Turismo, uma homenagem a personalidades e instituições que contribuem para o fortalecimento da atividade turística em Sergipe. Acompanhe. Num cenário repleto de elegância e expectativa, o Grupo Vidan realizou a entrega da Comenda do Mérito ao Turismo de Sergipe, homenageando ilustres figuras cujas ações têm sido fundamentais para o engrandecimento do turismo no Estado. Sou um defensor do turismo de Sergipe, então precisava reconhecer aqueles que deram a contribuição para que o turismo pudesse ser uma marca forte para a economia do nosso Estado. A honraria, batizada com o nome de Sílvia de Oliveira, é um tributo à memória daquela que, com sua visão e dedicação, impulsionou o turismo sergipano. Para a filha de Sílvia, o prêmio é um motivo de imenso orgulho. Meu sentimento é de gratidão, orgulho, né? E agradeço por estarem dando esse espaço, dando esse reconhecimento a ela por tudo que ela fez por nosso Estado, por Sergipe e por Canidade de São Francisco. A TV Alese, com quase 20 anos de transmissões dedicadas à cidadania e informação, foi uma das homenageadas da noite. A coordenadora de conteúdo da emissora, representando a TV Legislativa, expressou que o prêmio é um reconhecimento ao compromisso da grade em valorizar o turismo local. A gente fica muito agradecida pela TV Alese estar aí no hall dessas entidades que são homenageadas e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente diz, inclusive o nosso slogan, cidadania e informação. A base do turismo, principalmente, é de um povo que gosta de sí, que gosta de receber as pessoas e que pode fazer isso cada vez melhor. Somente com isso a gente produz um turismo de qualidade, acolhedor, como as pessoas que vêm para a nossa cidade, para o nosso Estado, gostam de ver e de desfrutar. Então eu acho que esse prêmio de turismo, que inclui a TV Alese, vai por esse caminho de pensamento, que é pensar o turismo dessa forma. A gente fica muito feliz de poder contribuir, não só com as imagens que a gente produz de Sergipe na TV Alese, mas com as informações do nosso povo, do nosso povo sergipano, da nossa sergipanidade. Parlamentares marcaram presença no evento, aplaudindo a iniciativa e parabenizando a TV Alese pelo merecido reconhecimento. A TV Alese também tem esse papel importantíssimo no Estado de Sergipe, divulgando não só as ações dos deputados, como também todo o nosso Estado, divulga todo o nosso Estado. Então tem um papel muito importante, muito merecido. Eu quero, assim, agradecer de coração a todos que estão aqui hoje para ser homenageado. E não seria diferente da nossa TV Alese, que faz um trabalho brilhante para o nosso Estado de Sergipe, divulgando várias e várias matérias, vários temas importantes para o turismo também. Parabéns, TV Alese, pela comenda. E uma última informação, logo mais às 16 horas, no plenário da Alese, acontece uma sessão especial de outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, a desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. A honraria é uma propositura do deputado Jorge Passos. A TV Alese transmitirá a cerimônia ao vivo e você pode acompanhar pelo canal Aberto 5.2 ou pelo YouTube da emissora Legislativa. Já a matéria completa você assiste amanhã no Jornal da Alese, às 8 da manhã. O Informativo TV Alese fica por aqui, siga a TV Alese nas redes sociais, super fácil, no Facebook e no Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. Para acessar o nosso canal no YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela, e você será direcionado. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Espero vocês até lá. Tchau.